É isso aqui, né? Dois dias já escolhendo ovinha Que legal Que legal É isso aqui, né? Passou Dois dias já escolhendo ovinha A entrada vai ser pastel, aí a gente comprou peso, presunto e peito de frango pra fazer o sabor aqui De bebida, um refrigerante Um vinho A gente vai fazer um escondidinho de... Frango Aí o frango Ou a batata Aí vai... Queira que a gente precisa pra gratinar E aí a gente vai usar requeijão Uma abóbora a gente vai usar... Pra pôr de purê A farofa a gente vai usar lingucinha E bacon Vai botar o papo E aí pro arroz Uma pasta na farofa Nossa No time certo E... Aqui é pra arroz também A gente vai usar tanto pra farofa como pra arroz Aí a gente vai fazer um creme pra... De bis Dois bis E um chocolate... Vá Vá Aqui é pra salada de fruto Então a gente vai dar creme de leite E iogurte natural Leite condensado E uva Mangas Banana Laranja More fruit Esse... Limão é só pra... Colocar na maçã Pra ela não oxidar E... Fazer um... Molho de... Maracujá E a gente comprou essa travessa Pra gente fazer a esponjinha Que a gente não tinha travessa Foi... Vinte e dois e noventa eu acho Err... A gente chama de pe hopefully Então... Err... O queso é um... E assim para alguém Dizendo... Quem for after... E alooking loco H надоást estimates E aqui... Depois... Mentbra지 Foi... A Eartha do Sea Tchau. 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 Tchau.